Olá, para você que não me conhece, eu sou Zezinho Matos, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu trago para vocês mais uma atleta cearense profissional, dessa vez a Carla Nogueira. Acabamos de chegar aqui no apartamento da sogra dela, descobri que a mulher não estava com a espada em casa. Ela foi buscar a espada, estamos aguardando ela aqui. Já já a gente sobe lá no AP para mostrar a espada que ela conquistou no último musical contest que aconteceu no Rio de Janeiro. Aguarde aí que na sequência você vai acompanhar tudinho. Então pessoal, como eu falei para vocês, hoje eu estou aqui com a Carla Nogueira. No começo do vídeo eu falei que ela era cearense, mas na realidade é pernambucana. Isso, eu sou Carla, tenho 34 anos, sou da categoria Wellness Physique. Já fui da categoria Wellness, mas eu fiz a transição, acabei migrando para outra categoria. Eu sou pernambucana, da cidade de Chupi. Eu sempre falo que eu sou de Garenhuns porque é uma cidade mais próxima, mais conhecida. Mas na verdade eu sou bem do interior mesmo. Já moro aqui há um certo tempo e até já estou me considerando cearense. No esporte, eu sou bem novada no esporte. Eu estou no esporte há aproximadamente 3 anos e meio, 4 anos. Já passei por alguns treinadores. Quando iniciei o esporte, eu iniciei com a pretensão de ficar na categoria Wellness, porque era que eu achava que o meu corpo se encaixava melhor. E acredito que a maioria das mulheres também prefere a categoria Wellness por acreditar ser uma categoria um pouco mais feminina. Mas com o passar do tempo e com as competições, eu fui vendo que eu tinha um físico bem maior, um pouco mais de músculo e eu não queria abrir mão disso, eu não queria perder o meu superior. Então o meu treinador e eu conversamos e chegamos a uma conclusão que mudar de categoria seria melhor. Foi quando eu mudei para a categoria Women, que é a categoria que eu me identifiquei e que é a categoria que vai ficar para a minha vida até. E como foi essa transição, tá? Então, ela aconteceu, primeiro aconteceu devido a alguns campeonatos que eu fui, eu não conseguia ficar numa boa colocação. Eu sempre ficava bem atrás, mesmo estando com o físico muito bom, muito condicionado, eu sempre me mantive muito condicionada. Mas eu não conseguia ficar em primeiro nem em segundo lugar, é sempre depois do terceiro. Então isso gerou uma certa frustração. E conversando com o meu treinador, até pensando assim, até cheguei a pensar em desistir do esporte. Poxa, eu treino, faço dieta, eu estou com um condicionamento bom, eu estou com um físico bom, e por que eu não consigo uma boa colocação? Então, conversando com o meu treinador, chegamos à conclusão que o meu físico era muito bom, mas que era muito grande. Então que eu poderia entrar em uma outra categoria. Foi quando ele me deu a ideia de mudar, migrar para a categoria Women, que é uma categoria espetacular, que eu sempre via assistir alguns campeonatos, e eu achava assim, nossa, muito distante, muito distante do meu físico. Eu não consigo, é além do que eu consigo fazer. Mas aí, quando a gente migrou, no começo foi extremamente difícil, eu confesso que eu levava uns sustinhos, porque eu às vezes chegava em um determinado lugar e tinha um reflexo no espelho, eu olhava, eu via uma pessoa tão grande, assim, tão diferente, eu, nossa, essa pessoa sou eu. Como eu já treino bastante superior, já tenho um superior trabalhado, então quando eu iniciei os treinos, foi muito rápido. Assim, muito rápido mesmo. Coisa de 30 dias, eu já tinha, já estava mostrando um pouco as características, assim, da categoria. Mas você chegou a cogitar a ser figure, né? Eu pensei, eu cheguei a cogitar essa hipótese também de ser figure, só que quando eu vi uma WOMANS, eu fui a um campeonato e eu vi o WOMANS, assim, de perto, pela primeira vez, via figure e via WOMANS. E o que me chamou mais a atenção foi a WOMANS, justamente pela quantidade de musculatura. E uma coisa que eu também achei, assim, esplêndido e que é bem diferente da Wellness, é o julgamento. Então, o julgamento da WOMANS, ela é julgada todos os músculos, tudo. E era isso que eu queria, porque eu sempre treinei tudo, eu sempre gostei de ser tudo. Então, eu queria ser julgada do pezinho, assim, da pontinha do pé até a cabeça. Então, eu me identifiquei. Quando eu subi a primeira vez, eu me identifiquei e vi que era isso. No começo, eu senti, sim, um pouco de preconceito, uma certa indiferença, alguns olhares. Uma pessoa, outra, às vezes, falava assim, nossa, parece com um homem e tal. Só que, no começo, realmente, eu fiquei um pouquinho, assim, pensando, porque foi uma mudança muito grande de físico. Eu era um Wellness e eu virei um WOMANS e foi tudo muito rápido. Só que eu coloquei o esporte na minha vida como meta. Era o que eu queria, sempre foi o que eu quis. Desde sempre, eu digo, assim, que o esporte, ele me tirou de coisas que poderiam ser ruins. Tipo, eu nasci, eu sou de um lugar muito pequeno, bem humilde. Então, eu nasci, eu digo, fala assim, que eu nasci com receita pronta, para que não desse certo. Mas, desde o início, eu sempre fui direcionada para o esporte e fui ele que me ajudou em tudo. Foi ele que fez com que eu tivesse uma graduação. Foi ele que fez com que eu continuasse estudando e querendo sempre mais e mais. Então, eu cheguei à conclusão que não importa o que o outro pensa, mas sim o que eu penso. Então, eu me olho, eu me amo, eu me aceito, eu gosto, eu me acho linda, eu me acho fantástica. Então, eu não me preocupo com isso. E já aconteceu. Eu já estava em um lugar, inclusive no hospital, e uma senhora, ela olhou para mim do nada e ela começou a falar muita coisa. Ela falou que não era bonito, que era feio, que ela tem um filho e que se o filho dela, o filho dela, ficasse nessa condição muscular que eu, ela não aceitaria em casa. Eu fiquei assim, eu não sabia nem o que falar, eu não tinha reação. Porque o sentimento que eu tinha pelaquela pessoa naquele momento era pena. Eu, poxa, eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você que sai de casa para maltratar o outro. Eu tenho pena de você. Então, eu simplesmente, ó, eu não me preocupo. É uma coisa que eu me acho extremamente feminina, eu me acho muito bonita. Então, assim, eu não me preocupo. Eu não conhecia, conhecia através dessas fotos. Achei, assim, as fotos fantásticas, que ele conseguiu capturar a foto, assim, pá, no momento, no momento correto. Porque ele é atleta, então ele sabe das poses, ele sabe de tudo isso. Então, ele conseguiu mostrar o momento, como ele realmente estava sendo feito ali. Você foi para o treinão da IPC, que teve lá na Doubles. E até fotografei você junto com a Larissa. E eu acho as mulheres, homens físicos, muito bonitas também. Entendeu? Wellness, pique, homens, figury, eu acho tudo muito bonito. E aí tem gente que desconsidera, a pessoa que me conhece, né? E quando vê a pessoa condicionada, pensa que é a vida toda daquele jeito. E não é, aqui dá para uma competição. E quando volta a ficar no roto, ou até... Quando sai do pré-contest, né? A mulher muda, a mulher fica mais feminina novamente, né? Exatamente. Porque muita gente... Exato. Muita gente não entende que é só uma pequena fase. Que seria a fase do pré-contest, onde você realmente está um pouco mais seco. Onde o rosto fica mais seco, o meu rosto agora, ele ainda está um pouco seco. Até porque fazem o quê? Oito, nove dias que teve o campeonato. Mas eu costumo ficar em off, eu costumo ficar muito mais feminina. Um rosto mais preenchido. Uma perna um pouco maior. Um glúteos um pouco maior. Então o conjunto em si fica um conjunto muito bonito. Fica muito feminino. É claro que na categoria tem sim algumas atletas que não são tão femininas devido a muito tempo na categoria. Mas também uma categoria um pouco mais feminina, um wellness no biquíni, também tem algumas atletas assim. Então não é só questão, ah, a categoria vai te deixar masculina. Não, não é só isso. Tem também a linha da pessoa. Antes de você começar a treinar, como é que era a cara? Eu comecei os treinos com 19 anos. Eu comecei os treinos bem tarde, mas foi bem tarde mesmo. Mas por quê? Na minha cidade não tem academia. Hoje tem, deve ter acho que três anos, três anos e meio no máximo que tem academia na cidade. Mas não tinha academia. Então eu era uma pessoa de momento normal. Tipo, eu bebia, eu bebia, eu saía, eu curtia. E eu não treinava. Mas aí uma certa vez eu vi na televisão umas meninas assim mais fortinhas e eu falei, nossa, eu quero treinar. E do meu grupo de amigas eu era a única, mas a única mesmo. A única que treinava. Só que eu trabalhava, eu sempre trabalhei, eu sempre estudei. Então qual era o meu horário de treino? Meu horário de treino ele iniciava às 10 horas da noite. Então eu treinava de 10 a meia-noite. E mesmo, eu não conseguia fazer aeróbico nessa época, porque realmente não dava. Mas eu trabalhava em pé, então era muita correria. Então assim, eu sempre ficava condicionadinha, né? Eu tava sempre bonitinha. E já vivia como atleta. Então por isso que quando eu fui realmente competir, pra mim a evolução foi muito rápida. Eu acabei vendo foi rápido, porque pra mim 3 anos. 3 anos sendo atleta e eu já virei pró e já passei por duas categorias. E meu físico já tá bem mais encaixado. Então eu acredito que foi, foi um tempo até rápido. Mas por quê? Porque eu já vivia como atleta. Eu já fazia dieta de atleta, eu já treinava como atleta, eu já me comportava como atleta. Eu só não era atleta, porque eu não sabia como ser atleta. Eu não era da educação física ainda, eu trabalhava com outras coisas, trabalhava com vendas. Então, não só com vendas, trabalhei em muitas coisas. Então, eu não sabia o que fazer. Aí me formei em educação física, mas também não sabia o que fazer. Porque a faculdade não vai te ensinar a trabalhar com fisiculturismo. Não vai. Então, eu passei por alguns treinadores. Eu passei, acho que, nossa, eu passei por uns 5 coaches, assim. E tive boas experiências e tive péssimas experiências também. Eu tenho compulsão alimentar, que essa compulsão, ela foi gerada através de muita restrição. E muitas restrições por alguns treinadores que, infelizmente, não sabiam o que estavam fazendo. E é uma coisa que eu digo pra vocês, gente. Nunca brinque com o sonho de ninguém, porque era um sonho. Eu tinha um sonho de ser atleta e eu não conseguia ser atleta. Porque os treinadores, eles tiravam toda a minha comida e me colocavam treinos, assim, muito difíceis, desorbitantes. Muito treino, às vezes, 2, 3 horas de treino na academia. 2, 3 vezes aeróbico por dia e comia pouco demais. E tudo aquilo ali foi gerando compulsão, compulsão. E eu comecei a pensar, nossa, como é difícil ser atleta. Eu só quero ser atleta e eu não consigo. E eu via cada vez aquilo ficar mais distante, mais longe, mais longe. E a cabeça foi ficando cada vez pior. Até que eu cheguei num momento, assim, que eu disse, poxa, eu acordo, eu durmo e acordo pra isso. Eu faço isso, eu só penso nisso. O meu dia todo, ele gira em torno disso. Ele gira em torno da próxima refeição. De quanto eu vou tomar de água. De quando vai ser o meu treino. Quanto eu ingeri de carboidrato e proteína. Então, eu já vivia isso. Eu estava vendo o meu sonho se acabar, porque eu não conseguia chegar no meu objetivo. O tempo estava passando, que a gente sabe que passa muito rápido. O tempo estava passando e eu ia desistir. Eu ia desistir, desistir porque eu não conseguia. Eu tinha um treinador que ele me disse uma coisa, que fez com que eu saísse dele e que por pouco eu não saí do esporte. Ele falou das minhas costas. Ele disse que eu tinha que ir nas minhas costas. Eu só conseguiria competir um dia se eu fizesse uma lipo nas minhas costas. Então, isso pra mim foi assim, nossa, foi o fim. Porque eu não sou muito, assim, adequa. Eu não gosto muito desse negócio de procedimento cirúrgico. Eu acho que você consegue, sim, fazer muita coisa com dieta e treino. Então, aquilo ali pesou na minha cabeça. Eu fui naquele momento que eu pensei assim, poxa, eu já vivo em dieta há tantos anos. Eu vivo isso. E por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer uma cirurgia? Por que eu tenho que mexer? Eu tenho que fazer uma plástica? Então, isso aqui mexeu muito com a minha cabeça. E eu resolvi sair desse treinador, que era muito bom. Considerei ele um treinador maravilhoso. Se ele ver esse vídeo aí, ele vai saber que é com ele. Mas eu resolvi sair. Foi quando eu já estava de olho, já tinha visto algumas vezes, o meu treinador atual, que é uma pessoa maravilhosa. Foi quando eu fui conversar com ele. Eu até fiz um post recente falando sobre isso, que quando eu fui conversar com ele, eu estava assim, no auge, no auge da minha compulsão alimentar. Eu estava um pouco depressiva, desestimulada. Para mim, assim, eu estava querendo sair realmente do esporte. Eu estava querendo sair do esporte. Eu não estava mais nem querendo trabalhar como personal, porque tudo que eu acreditava estava se perdendo. Meu sonho estava se perdendo. Então, quando eu conversei com ele, expliquei a situação, expliquei dessa questão da compulsão e tudo mais, no mesmo momento que ele olhou para mim, assim, ele falou, eu aceito, eu aceito te treinar e vamos tentar, vamos conseguir. E o mais incrível foi que ele não me deixou com fome, entendeu? Ele já começou muito bem, ele já começou trabalhando a minha compulsão alimentar. E depois dele, a gente foi só evoluindo. Como disse, no início era o wellness, foi bem difícil pela minha condição muscular, porque eu já era um pouco maior. Mas depois de migrando, mudamos, né? Fomos para outra categoria e foi quando começou a dar resultado. Foi quando eu comecei a colher os frutos, as colocações foram sempre melhorando, melhorando. Até que no campeonato anterior a esse, que foi o Sardinha Classic, lá eu também, isso, eu ganhei coroa, ganhei, nossa, eu ganhei muita coisa. E lá, eu fui overall, então, quando eu fui overall, tinha muitas meninas, foi quando eu percebi que realmente o meu físico estava melhor, foi quando eu vi que era isso que eu queria, que brilhou, assim, quando eu subi naquele palco, brilhou. Eu sabia que era aquilo que eu queria. Eu não sei se já foi dito aqui, mas o treinador da Carla é o High Minute. É um cara que a gente vê que ele tem um filho muito apurado para fazer acompanhamento das mulheres, né? Ele treina muito o Helmers, o Figuri. E eu não sabia que ele treina também o esposo da Carla, né? Que é um ex-obeso e vai competir, eu acho que era dia 13 de dezembro. É isso, dia 13, no evento do Brandão, do Rafael Brandão. Pois é, o High, ele é maravilhoso, é uma pessoa muito, muito, muito inteligente, muito inteligente mesmo. E o meu esposo, o Jairo, ele era obeso, mas ele tinha um treinador, ele tinha um nutricionista que ia fazer as duas coisas para ele. Só que mesmo assim, ele era obeso, ele tem algumas lesões, ele tem hérnia. E o High, ele conseguiu, ele conseguiu não só melhorar o físico dele, mas também melhorar a questão postural e a questão da autoestima. Porque a gente sabe que uma pessoa que tem um excesso de peso, essa pessoa é uma pessoa feliz, ela até triste, claro. Óbvio que tem pessoas que têm um excesso de peso, que são bem, show, perfeito, beleza. Mas o caso dele não era, ele era uma pessoa triste, não conseguia ir à praia, não conseguia tirar uma blusa. E hoje não, hoje, e mais, tem essa questão também, que era o sonho dele. O sonho dele era ficar mais forte, mais treinado, e quem sabe até competir. E sempre diziam o que para ele? Genética. Sua genética não é boa. E ele pensava, poxa, minha genética não é boa, eu faço dieta, eu treino, e as coisas não acontecem, ele faz, ele faz 100%, ele é igual a mim, ele faz 100%. Então, ele estava frustrado, ele já estava muito frustrado. Foi quando eu o conheci, e assim, a gente resolveu, vamos lá, vamos para o Rai, vamos ajustar aqui, vamos melhorar aqui, e começamos a fazer com o Rai. A consultoria dele também, né? Então, depois disso, aí decolou. Decolou porque ele fazia 100%, o físico dele cada dia está mais bonito, cada dia está mais encaixado, e ele vai conseguir realizar o grande sonho dele, que é conseguir competir. Por isso que eu falo, gente, não brinca não com o sonho do outro. Tanta gente aí fingindo que é treinador. Poxa, se você não é treinador, se você não entende, não arrisca, cara. Não vai, não faz. Rai, se você quiser assistir esse vídeo, eu tenho intenção de falar com você também, tá? Eu não sei se a Dragon permite, mas o meu canal, como não é patrocinado por uma empresa grande, eu acho que dá certo. Dá, dá muito certo. Eu até quase esqueci, mas a gente vai ter que mostrar a espada. Claro que vamos mostrar a espada. Gente, essa espada aqui foi a espada que eu ganhei no Muscle Contest, essa é internacional, foi dia 21. Era um sonho na minha vida, um sonho, um grande sonho, porque o sonho da atleta, qual é? Qualquer atleta, né? É virar profissional. Claro que eu entendo que é bem difícil, porque quando você vira profissional, os gastos aumentam, né? Tem até pessoas que falam, ah, não vai mudar nada na tua vida. O que vai mudar é que tem que ter dinheiro. Ah, entendo, claro. Entendo que tem que ter dinheiro. Muita gente tá abrindo mão do Procard, porque infelizmente não tem dinheiro, infelizmente não tem um patrocinador. Eu não vou abrir mão do meu Procard, certo? Então eu vou trabalhar pra isso, vou trabalhar pra conseguir um patrocínio, e vou trabalhar pra conseguir subir no Olímpia, porque o meu sonho é esse, e tá decidido, e eu sou uma atleta, então eu não tenho porquê abrir mão de uma coisa que foi tão difícil de conseguir. O que eu preciso agora é trabalhar pra melhorar o meu físico, pra poder honrar essa espada e conseguir trazer mais títulos pro Ceará. Claro, né? E queria pedir pra que vocês aí, gente, compartilha, curte esse vídeo, passa pro teu amigo, pro teu colega, vamos ajudar aqui a moça do Ceará, quem sabe, né, se em breve, não sei, eu e a pessoa que vai estar lá no Olímpia, e trago pra vocês aqui, ó, um troféu, uma medalha maravilhosa. Porque no Ceará, teatro é tão bom.